E você foi o meu primeiro E você foi o meu primeiro Vai, vai, adeus Meu coração você perdeu Vai, vai, adeus Ainda te quero, mas tô indo embora Vai, vai, adeus Meu coração você perdeu Vai, vai, adeus Ainda te quero, mas tô indo embora Pode dizer que tudo que fiz por você foi uma grande ilusão Mas era só abrir a porta do meu coração E foi então que resolveu me abandonar Voa, gira, gira, sol Tempo voa, vai buscar E assim seu coração bateu por outra pessoa Tempo voa, vai buscar E assim seu coração bateu por outra pessoa Vai, vai, adeus Meu coração você perdeu Vai, vai, adeus Ainda te quero, mas tô indo embora Vai, vai, adeus Meu coração você perdeu Vai, vai, adeus Ainda te quero, mas tô indo embora Voa, gira, gira, sol Voa, gira, gira, sol Tempo voa, vai buscar Tempo voa, vai buscar E assim seu coração bateu por outra pessoa Gira, gira, sol Tempo voa, vai buscar E assim seu coração bateu por outra pessoa Ei, 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 ei Vai, vai, adeus Meu coração você perdeu Vai, vai, agora Ainda te quero, mas tô indo embora Vai, vai, adeus Meu coração você perdeu Vai, vai, agora Ainda te quero, mas tô indo embora Vai, vai, adeus Meu coração você perdeu Vai, vai, adeus Meu coração você perdeu Vai, vai, adeus Vai, vai, agora Ainda te quero, mas tô indo embora Vai, vai, adeus Vai, vai, adeus Vai, adeus Vai, adeus Vai, adeus Vai, adeus